Fala galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar na gaita a música Albeder, dos Jackson's Five. Eu fiz uma versão da música para a gente poder usar a gaita em ré na primeira posição, então a tonalidade da música também está em ré. Para ter acesso a backtrack dessa e de todas as músicas do canal, as tablaturas em PD, que é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos lá, gaita em ré e vamos tocar Albeder. Albeder 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 Legenda Adriana Zanotto